Uma parede que te conheci Uma linha deserta Um boqueira ao luar Desde então Jamais te esqueci Seu amor amanhã E o teu lindo olhar E agora o que resta É uma doce saudade Na ilha deserta Do porquê e do luar Do teu corpo moreno Vem junto em homem Sobre o céu do Havaí E o teu lindo olhar Foi no Havaí Que te conheci Uma linha deserta Um boqueira ao luar E desde então Jamais te esqueci Teu amor havaiano E o teu lindo olhar Foi no Havaí Que eu te conheci 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 Tchau, tchau.